Uma criança de oito anos e uma mulher que trabalhava como babá morreram após uma colisão entre um carro e uma caminhonete na rodovia C040 em Aquirais, região metropolitana de Fortaleza, na noite de ontem, domingo. Testemunhas relataram que ao menos seis pessoas estavam na caminhonete. Um casal de empresários, três filhos e a babá de uma das crianças. A família estava retornando de um complexo de turismo onde estavam hospedados. No trajeto para casa, o carro invadiu a contramão e bateu no veículo das vítimas. Com impacto, a caminhonete capotou na via Maria Giovanna Mourinho Barbosa, de oito anos, filha dos empresários e a babá de trinta anos, que não teve a identidade informada, não resistiram aos serimentos e morreram no local. Já o motorista do outro carro teve apenas serimentos leves. Olha aí, em responsabilidade, a questão de conduzir o veículo alcoolizado, embriagado, tirando a vida de uma criança de oito anos e também de um trabalhador, um ababá. E um trauma para o resto da vida, para esse casal, esses pais que perderam essa criança e também a babá, que passa também a ser uma pessoa membro da família, você de total confiança. Imagens dessa tragédia ocorrida aí na C040 Aquirais, região metropolitana de Fortaleza. Imagens da C040 Aquirais, região metropolitana de Fortaleza.